Oi, 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 oi! Eu voltei! Estou aqui com uns cartões verticais como eu prometi a você. Eu sou uma pessoa que promete e cumpre. Não sou como os políticos do Brasil, que fazem promessas e promessas e promessas e não cumprem merda nenhuma. Mas como eu não sou político, então eu sou incumbido a cumprir com as minhas promessas. Aqui está, pessoal, os cartões verticais das capitais do Brasil. E aqui no cantinho, olha que lindo! Esse é o nosso Parque do Ibirapuera aqui em São Paulo. Olha aqui a Avenida Paulista! Essa avenida é show, de bola! Eu tenho o maior orgulho de morar nessa cidade porque é muito linda. Outras capitais também são bonitas, mas a minha São Paulo não tem como comparar. Aqui está Belo Horizonte! Olha que legal o coreto de Belo Horizonte! E aqui também está uma cidade, uma capital, fotografada de cima para baixo. E aqui também tem uma foto de uma outra capital, que eu não sei qual é a capital, mas talvez seja de São Paulo. E está aí, pessoal, os meus cartões verticais das capitais brasileiras. Se tem algum desses cartões que você não tem e gostaria de ter, deixa nos comentários. Se inscreva também no meu canal para que eu possa ganhar dinheiro, comprar uma BMW para viajar todo o Brasil. E quem sabe eu posso passar na sua capital para te dar um aperto de mão, para te dar um abraço. É! Até mais! Xeré, bebê!